E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max, senhores, estamos aqui agora na base da Pink Nose, Pink Finger, não lembro, whatever, vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, acabei de começar aqui, acabei de abrir o jogo, tô ainda vendo se tá tudo gravando direitinho, meu objetivo já é ir pra Vila Gasolina, sério? Caralho, meu objetivo é ir pra Vila Gasolina, não tem nem viagem rápida, eu tenho que ir na treta, caralho, que estranho, eu pensei que eu só fosse pra Vila Gasolina como se fosse pra encerrar o jogo, mas tudo bem, vamos lá galera, estamos aí muito bem, eu acho que eu precisava dar um upgrade no carro, no personagem, mas foda-se, eu vou só mintear na carne na coragem, eu vou ter que errar um pouquinho pra lembrar as cagadas que eu fiz, galera, eu vou entrar numa maratona de gravação agora, acho que eu vou gravar uns 4 episódios seguidos, então durante um tempo aí, E vamos, vamos, eu acho que eu vou jogar um pouco melhor, nessa parte toda, então, maratona de gravação, caraca, peraí ali ó, ai, eu vou mandar ele, uou, cara, nem sei o que eu fiz, mano, cara, ah, estão fugindo já, já era, nossa, foi muito fácil, os caras fugiram em uma batada, né, bom, quer dizer, eu não sei quanto tempo eu vou jogar direto, então aí é muito importante comentar de vocês, dando dicas e coisas do tipo, porque é isso, cara, que movimenta muito a série, né, então vocês só colocam no P.G, se você deixar um bom, se vocês gostariam, se vocês gostariam, se vocês fizessem, isso vai deixar a série cada vez mais completa, certo, então, não deixem que o tipo de comentário, beleza, se é uma torre grande, porque será que se eu me jogar com tudo nela, foi destruir, né, será que se eu me jogar com tudo nessas torres grandes, o gancho não pega, mas a porrada não pega, né, aliás, eu nem vi, quanto que eu tô de, quanto que eu tô de, sucata, tá, eu preciso, de quanto que eu quero, era 800 ou 900? Ah, 900, beleza, 900, eu preciso reduzir o número de ameaça para 2 no território do JIT, ok, eu não tô pronta, preciso juntar bastante sucata nesse vídeo, pra usar, olha ali, olha, tem comboio, hein, só com fumaça, assim, É, porque tem comboio, já, tem comboio, já, vou tentar meio que passar, caralho, um comboio de proporções épicas, eu tô de boa, você serve aqui, filho, eu vou lá e invitar o cão, eu tô de boa, Não, 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 não Pera aí, vou pegar um daqueles otário ali, ó Eu tô boladão, cuzão, me segura Você vai me acompanhar aqui enquanto eu bato com o seu amiguinho Ah, caralho, a câmera tinha que parar de gritar no cara, sério Isso me irrita um pouco na índise do Mad Max A câmera já deu o carro em time, algumas coisas na casa Não, 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 não Não, amiguinho, não, não pode Vem cá, vem Vamos passear, vem, vamos O batidinho é comercial O batidinho ficou escuma Entra aí atrás da gente, vai arremessar Isso é muito bom, sério Os efeitos de areia e de terra do Mad Max são muito legais Beleza, eu vou entrar com tudo aqui agora Caralho, eu tô indo pra aquele bagulho lá no fundo né Eu tô um pouco preocupado, na real Na real mesmo, tô bem preocupado Aqui ó Mais uma torre derrubada Ai, me fudeu Me fudeu Ai, f*** Espera, o número 1 é esse cara da torre É o cara da torre, calma Vai arpão, caça Ah, não vai funcionar o arpão por causa desse otário Ok, não deu o otário Ai Cara da torre, cara da torre, cara da torre Beleza, peguei e puxei pra baixo Já era, menos um Agora os outros a gente dá porrada Caralho, esse carro é boladão, mano É boladão Alguns deles tá com tanto de gasolina Pra fora Mas eu não fui o tiro da espingarda Ok Então vai ser assim, ó Ah, b**** Eu matei os caras, mas não destruí o carro Que merda, devia ter mirado na roda Calma, eu não vou gastar mais um tiro de... Desse apagar Eita porra A treta aqui Tá outro nível, hein, parceiro Caraca, velho Deu muito ruim agora, hein Eu quero pegar aqui, ó Eu quero pegar aquele negócio com medo, né, porra Porta é bom te pegar Porque porta... Eu abro meu caminho pra acertar o piloto Ai, cacete Deu ruim, deu ruim, deu muito ruim Vamos se afastar um pouquinho Beleza, ó Pegamos um piloto aqui já Ok, calma Eu vou... Ah! F*** Calma Sai, sai, sai É bem que eu seguro a treta aqui de enquanto Ou não Calma Eu preciso que ele recupere o carro Ah, ele vai bater no carro não Puta puta Ai, caralho Pegou Nossa, vai dar muita merda isso aqui Na moral, não pensei que eu fosse apanhar tanto não Oi Vem você agora, amigo Ah, 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 ah Caraca, tá foda Ai Vem você agora Ai Ah, ah, ah Isso, desce do carro, amiguinho É isso mesmo que eu quero Aí, agora na porrada a gente vai aqui, ó Opa, já trouxe Olha o carro dos caras Eu vou roubar o carro, velho Caralho, você tá louco Ah, 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 ah Beleza Na porrada os caras não aguentam comigo não, tio Uh, foi difícil isso aqui, hein, jovens Cadê a torre que eu destruí? Eu vi que droppou sucata pra caralho Vamos roubar o carro de um deles Olha esse carro, tio Caraco Meu Deus do céu Olha isso Desculpa Desculpa aí, ô Scamboy Eu vou com esse carro aqui pra cima, tio Cê é louco Uia Caralho Que carro insano, velho Meu Deus Bom, vamos lá Ahn, eu tenho sucata aqui Temos sucata aqui Eu tô plantando total 800 sucata Então, nossa É bicharia de sucata Ahn, vale a pena Beleza Ahn, na moral Ele não tá detectado Ele tá com uma vida razoável Que eu vou criar ele Na base dos caras Que tipo Vamos ver o que acontece, velho Como é o Sky? Eu tô afim dele Sky Essa é a real Eu queria só pegar o Scambag Mas o Scambag me ajuda pra fugir depois Olha Caralho Caralho Eu fui tudo louco, mano Olha a roda, mano Caralho Fica com foda Mano, olha o que O cenário já mudou já Tem a temperatura aqui, mano Tempestade se aproximando Ai, foda Fudeu Calma Tempestade pode ser um problema Mas pode ser coisa boa também Ahn, não sei Meu arco Aqui, ó Aqui é a briga Será que eu tô avançando muito? A campanha é mais do que deveria? Talvez Qual carro é da hora pra caralho Ah, tempestade vindo, gente Ó, tempestade vindo Opa, que susto Não, amigo Agora não Caralho, pera aí Uma ligação importante Eu preciso atender Segurem a mão aí Voltamos, gente Desculpem aí, viu É porque Mano, tá... Eu tava naquele convênio médico Que foi cancelado Que falhou recentemente E aí eu tentei no médico Que eu tentei no vídeo Várias vezes Eu tô passando por várias coisas de Sniper Mas vocês não sabem que eu sou eu Por causa que eu tô no carro E o Scrubble Mano, eu só não sei o que que vem Fazendo essa edição Na moral Não faz sentido Eu tá me viando aqui agora Sério Não faz sentido Isso aqui é loucura Mas é meu objetivo Opa Tá, eu tô na vila da Zambina Ai, foda Não me deixou na mão agora Ai, tá Caralho, mano O que que é aqui? Vai rolar uma negociação aqui, senhores Caralho, putão, pico, ó Vila da Zambina Vila da Zambina Vila da Zambina Vila da Zambina Um tesouro para alguém como você Por que eu não fiz isso? Eu não faria nada para você Eu ainda tenho uma sensação que você pode A rig ainda está nos túneis Vila lá e veja Tesouro Tesouro, velho Eu quero esse tesouro Hope revelou que fugiu de uma máquina de guerra Blá, blá Desbloqueia a melhoria pente máximo para o rifle de precisão Ok E tem missão aqui, ó E o meu objetivo no final é Vila aqui para falar com esse brother aqui, ó Ha, 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 ha Cresco para o grinder Straight from the unforgiving waste Eu quero joinha as races Você vê aquele slate? Você coloca sua marca nela Que eu vou colocá-lo na morte Que eu vou colocá-lo Você, ó Você trabalha o circuito de sangue e sangue por alguns anos Surveve-lo Se torna campeão Então, talvez Eu vou começar a se transformar com você For a shot em as races Não há tempo, Chorbone Eu preciso join as races agora Ok Talvez Nós podemos encontrar um lugar Para um homem de sua... Ah, temperamento Tudo mais é bom Tudo mais é bom Você vê essas? Essas são mulheres Mas elas falam E quando elas falam Eu falo com elas Mas... Um homem Um homem Um homem muito desesperado Um homem Um homem Um homem Um homem Um homem Um homem Mas nãoified Um homem Um homem Exatamente onde eles estão. Se seguirem isso, e você vai para o Underdome. Boa viagem! Claro, eu te dou isso, mas para isso você tem que pegar isso. Beleza. Eu estou sem água, cara. É isso que está sendo um pouquinho de merda. Vou pegar um pouquinho de água. Eu tenho alguns objetivos para fazer no mundo lá fora. Um deles é... Mano, eu liberei bastante terreno. Isso é coisa boa. Eu preciso vir aqui no Inexplorado e dirigir até a Subdunas para descolar o negocinho que ele pediu. Eu preciso limpar o território do JIT. Tem tanta coisa para fazer nesse jogo assim que dá até um pouco de preguiça só de pensar. Mas bora, é assim que eu gosto. O jogo que a gente vai desenvolvendo, sabe? Que a gente vai crescendo. E o alarme vai tocando no meio do mundo. Ah, foque! Caguei. O jogo aqui é a última dança com a morte. Eu estou ganhando o grande chefe. Os juízes, ignite as luzes. E os vulcões e os vulcões e os vulcões e os vulcões seguem o mundo. Por favor, senhoras e potência, deixe nosso curso. A merda! A merda! Vou te mostrar aqui o que ele... Eita porra! Um maluco veio com dor em cima de mim e morreu ali no meio. Ai ai! Quero ficar aqui no meio mesmo. Que coisa é um trabalho de... Oh, foque! Eu não consigo voltar para cá? Se eu voltar, pelo menos eu vi no carro Esse carro tá essa treta se necessária Calma Com muita calma A gente chega onde eu quero chegar, né, Javi? Vamos lá Calmou, calmou Entra aqui, recupera o carro Sai de novo Né, beleza Deixa eu ver Eu preciso realmente voltar lá pra região do JIT O meu carro não tá forte o suficiente ainda pra isso Eu larguei a emissão no meio Eu tô pulando etapas do jogo Vindo aqui pra Vila Gasolina O que é um belo erro Isso aqui talvez seja bom, porque isso aqui Eu tenho uma missão aqui pra fazer Que é um objeto raro Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar chegar nesse objeto raro Vou ruxar pra ele Depois que eu pegar ele, eu tento dar uma viagem rápida Pra o território do JIT A gente tenta limpar o território do JIT E aí eu acho que até lá Eu já tô com o jantado sucado suficiente pra Melhorar o Meu gancho Aí, aí fica passão Eu acho que o meu patro fez melhor Ai, filha da puta Então ele vai pra ali, ó Caralho, quase que eu vou Foque Ó, destrui mais uma torre Eu preciso já barrer bastante Olha, caralho, tipo Eu deveria ter uma conquista Da hora Demônio feroz nível 7 Caralho, eu preciso upar o Max também Isso é um bagulho que eu não faço faz um tempão, velho Olha, consegui matar 10 atiradores Subi pro nível demônio feroz nível 7 Puta, que beleza, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dragão dos... O joggernais... O grande espécie do esse território O que é isso? Eles chamam eles... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, que coisa estranha, mano Caralho, que tenso, velho Sério Vai que o carro não passa já, né Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Vai ter treta pra caralho aqui Espero que vocês estejam preparados pra isso Provavelmente estão Provavelmente estão até ansiosos Com o esquentar da situação, né, jovens Conheço, vocês gostam de uma treta Ah! Que susto da porra, filha da puta Ai, caralho Nossa senhora, ficou bom, mano Não tô chegando nada, não tô chegando nada Sério, não tô chegando uma bosta, nem Nossa senhora, velho Ainda bem que eu tô boladão na porrada, tio Tá, tem um carro ali Que eu acho que é o que eu tô procurando Caraca, tem muito inimigo por aqui Ah, bosta Será que eu tava tentando ir? Ai! Esse cara aqui é confusão na certa, né Vem, amigo Vem que é nóis agora Diziei Agora eu senti um pacete com você Seu trouxa 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 Ah, dizia, relaxa Vem, vem que você vai ter que voltar Eu dizia de carro, parceiro Você acha que de você não vai ser fácil? Segura, otário Vai um pouquinho mais aí Que é pouco ainda O que ele tem? Tem tesoura aqui, vamos ver Dez sucata e dois cartuchos de espingarda Isso é que eu chamo de coisa boa, amigo Temos uma caixinha aqui Vamos pegar ela Então, beleza Ah, tem um veículo aqui Eu não sei se ele é meu objetivo no final das contas ou não Mas eu vou tentar pegar ele, né Vamos ver É um carro raro, pelo jeito, né Me aparenta ser um carro raro Ei, mano, quer andar? Beleza Será que essa é a máquina de guerra que eu vim buscar? Na real, eu não sei, velho Em teoria não Em teoria é ali o lugar que eu tenho que ir, né Puta, meu carro tá furtando, caralho Olha, eu achei um carro raro Tem que buscar aqui É um carro raro Mas eu não sei se é ele que eu tô procurando no final das contas Calma aí Continua fuçando Mas eu acho que ele espalha um carro de corrida De corrida Sai larga disso, idiota Ah, filha da puta, velho Ah, filha da puta, velho Ah, filha da puta, velho Finalizei esse Boa, garoto Tá A situação aqui ficou bem complicada Na moral, eu tô meio sem vida Não tô com água nenhuma no cantil Eu subi de nível de novo E eu tô quase acumulando a sucata que eu preciso Limpar a ameaça do território do... Caralho, agora vai, velho Agora é treta Esse aqui já foi Aqui eu bloqueei Metei no chão Chute na cara Mais um Mais um chão Uou Nunca tinha levado mais de um ataque por vez Vem vocês dentro agora, truque Ah, eu tô muito monstrão Eu tô muito monstrão Vai ter mais, é lógico que vai ter mais, né Vamos se preparar já Já dá pra tu sair debaixo da terra, mano Da água, né Que bicho escroto do caralho Não é por aqui, não É por aqui, ó Achei Agora eu tô com medo de ter outro carro aqui Eu acabo perdendo um carro raro lá, velho Esse carro tá aqui E ele achou o que ele tava procurando Calma, então a gente achou Tem um transportador ali, ok Tá Qual que é a merda aqui Tô sacando, velho Beleza Sucato eu achei de porrada, né Ih, treta Gostou de treta, né Não, não é não E aí, o que eu faço? Pior que aqui eu fico andando devagar Por causa da água e tal Desse lodo aí que tem no chão Tá, é ali dentro que tá o negócio Eu vou precisar dar a volta por essa água nojenta mesmo Confuso isso aqui, né, mano Cadê minha lanterna? Nossa, minha lanterna tá apagada esse tempo todo Sério mesmo Eu acho que no começo do negócio eu tentei ligar ela e acabei apagando Que merda Pior que nada é mais apavorante pra um youtuber do que Pegar pente máximo Missão de terra desolada concluída Vossilher a máquina de guerra valeu a pena Agora é hora de sair desse buraco Ok Eu liberei um carro maneiro lá fora Nova melhoria de pressão desbloqueada pente máximo Corre, vamos correr, vamos correr O barulho deles tão vindo por debaixo da água Puta, crashei o jogo Certeza, certeza que eu crashei Se liga, ó Ae, muito bom Olha o dom aí, ó Ó o mag, ó o mag invisível, ó Ah, caralho, sério jogo que eu te crashei? Você tá brincando comigo? Eu pensei que eu ia conseguir fazer um caminho mais curto Não, me fudi, fudi o jogo Caralho Espera, eu vou ter que dar load no checkpoint Tem um load no checkpoint bem rápido aqui Ih, rapaz Espera aí, galera, eu vou ter que fazer um cortezinho rápido E voltar pra seja lá onde eu parei Só despausar a gravação Pra compartilhar com vocês que eu voltei Lá no lixão Eu vou ter que passar tudo de novo Eu já volto Bom, galera, eu realmente pudei o jogo feio Porque Eu voltei aqui, tá tudo feito Todos os objetivos feitos Mas eu precisei pegar o carro de novo Então beleza, mas já tá feito Já peguei o negócio lá dentro, dificultar com ninguém Agora é só sair daqui com esse carro Porque aparentemente ele é importante Então eu não sei se é importante, mas é diferenciado Então vamos lá, eu acho que é um carro raro Alguma coisa assim, ele tá com 3 níveis de curto É um carro maneiro, né, velho Eu gostei do carro, então Vamos ver se por algum motivo ele é especial De alguma maneira Entre os muitos objetivos que eu tenho pra fazer Eu acho que por enquanto O mais importante é eu me direcionar aqui Pra região da Pink Eye E dar uma limpada no terreno dela Eu preciso também dar uma resolução no terreno pro gente Tem bastante coisa pra fazer ainda Cara, é um carro bem legal, velho É um carro raro Eu não sei, mas ele parece ser um carro raro A pintura dele é bem diferenciada Tipo, um dourado e tal É, me parece ser um carro raro, velho Enfim, olha, é rápido pra cacete, né, velho E ele tem 3 níveis de turbo, mano O que é mais legal ainda de tudo, né Meu primeiro carro com 3 níveis Nem o Magnum Opus tem O Magnum Opus tá com 2 níveis de turbo Então ele é um carro bem legal mesmo Ah, mas não tem nada demais Só velocidade Se eu puder escolher outros carros Pra participar daquelas corridas mortais Essas coisas são sensacional, velho Sensacional A probabilidade de turismo é muito boa Olha Caraca, tio Deixa eu ver no modo foto Se dá pra ver que ele é bem diferenciado Sei lá É, ele é bem diferenciadão, né, mano Ó Caralho, ele é muito foda Ele é muito foda Caraca Caraca, mano Olha isso Que muito louco Vou até aproveitar pra tirar uma foto Que isso aqui vai ser a Thumbnail Desculpa, gente É que ele é muito... Nossa, é muito da hora o carro Caralho Carro douradão, velho Que louco Bom Vamos ver se na hora que eu entregar ele lá Se ele vai comprar um carro raro Isso é bem interessante de descobrir Senão acho que o jogo tem carros Especiais escondidos por aí, né Olha, mano Ele é muito rápido Cacete Tive que vencer uma tretinha Pra liberar ele Mas valeu a pena Ó, tem um comboio aqui na frente Normalmente esses comboios São difíceis de alcançar Olha, vou ultrapassar o comboio Se liga, ó Ih Se segura, comboião Hahaha Uou Ai, sai daqui, filha da puta A resistência não é o forte do carro, não, amigo Sai, não, meu pé Vamos lá entregar o carro aqui na minha base Só pra guardar ele E ver que missões que eu ainda tenho pra fazer por aqui Cara, esse episódio aconteceu coisa pra caralho Aconteceu muita coisa, só que não, né Bizarro Aconteceu umas paradas meio diferentes Assim, umas paradas que eu não tinha visto acontecer ainda Em lugar nenhum Pelo menos eu não vi também B-nails que indicavam isso Então foi bem legal Acho que tinha um carro raro aí no Mad Max, hein Agora disponível na coleção um novo veículo Vamos dar uma olhadinha nele Selecionar outro veículo Arcanjos de coleção No caso, ele tá Cadê? Ele tá aqui, ó Os 12 É, muito bom Muito bom, senhores Tem bastante carro pra pegar, né Alguns que eu já até pilotei Caralho Da hora, da hora Curitiba, isso eu acho muito da hora E a gente pode construir os arcanjos e tal Ok Quanto eu tenho de sucata no momento? Vamos ver Eu tenho 820 de sucata Já constrói o arpão Só que falta Acabar com o perigo lá, né Ah não, falta 900 de sucata Então foi o seguinte Viagem rápida Pro território do JIT Eu já sei o que eu tenho que destruir aqui, ó Já É isso aqui E isso aqui E aí eu concluo o meu job Então não vai ser nem pra dentro da base do JIT Vai ser pra Pro balão ali Que eu tenho ali perto Que aí dali eu já saco o meu carro Faço essa limpa no terreno Coloco o arpão de nível 4 Ah, vitória A coisa que eu mais almejo Desde o começo desse jogo É esse arpão Cadê? Ó, é uma torre de sniper aqui Dois palitos e a gente bate nela ali Eu preciso melhorar meu carro agora Agora eu fiquei, mano, pensamento no outro carro muito louco ali Do que não é o Magnuopoulos, mano, aquele ali Uou, Minas Tá Minas eu vou ter que chamar o Dink, né Dink, o Dede O carrinho mais O cachorrinho mais maravilhoso Calma, tá Já achei, já achei Calma, 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 calma A gente pode vir por aqui, ó Por porinho assim, ó Ih Ah, é um cara que mora aqui Pelo jeito, ó Vamos lá sentar uma porrada nesse sniper Segura aí, ô Scum Eu vou sentar o cacete nele na marra aqui, ó Uou Ele tá mirando a sniper em mim Ah, teitou, né Otário Otário É, morreu Ok Aqui eu tenho alguma coisa pra pegar? Não, falta spam Reduzir a ameaça pra quanto? Nossa, a mana tá alta a ameaça, né Vamos ver Nossa, baixou muito pouco, tio Baixou muito pouco Acho que o que vai matar aqui são os campos minados mesmo É bom que eu já deixei um marcadinho ali Pra depois passar com o doguito E agora falta um ali Manobrando Segura aí, amigo Sou piloto, parça Me respeite Caralho, o que é aquilo ali? Ah, olha É um daqueles carros cheios de sucata, velho Nossa, eu precisava muito pegar um daquele ali Na moral Se eu fizer isso aí Eu pego o ar ponto Mas não, eu não preciso disso Dá pra só vir aqui na marra Destruir essa torre Pegar a sucata que ela vai dropar Ô, cacete Sério Dispara Beleza, ameaça reduzida Cara, só falta ter que fazer Mano, eu tenho que fazer os todos Caraca Mano, faltam só os campos minados, velho Que merda Eu já sei onde tá um desses campos minados Que é aqui E o outro eu não faço ideia, senhores De onde tá E eu preciso pegar os dois Pra poder colocar o meu arpão no nível mais alto Pô, isso é meio osso, né, mano Caralho Bom, vamos pegar o carro do cachorro Eu tenho que vir nele, né Isso aqui Cão e bug Eu preciso vir aqui Aí eu preciso selecionar, né O carro Arcanjo Ou não Não é o arcanjo, não Eu acho que é em coleção Moedor de metal Não é O cabeça de martelo Não é O vigia Não é Eita Sucatulência Também não é Caralho Eu não sei qual carro que é Bug do chum É esse aqui Olha o nível de complexidade que é Pra descolar o bagulho, mano Estamos saindo, cachorro E ele vai me ajudar Essa é a parada É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, mano Eu não fiz ainda essa parada Até agora Porque é tranquilo Ele entra aqui rápido Vai ser um carro meio merda, né Mas enfim Vamos ver se fazendo isso aqui Se eu consigo liberar o arpão Nível máximo, né Nível máximo, não Nível 4 Mano, por que eu quero tanto esse arpão Para arrancar a roda de carro, velho Quando os caras começarem a te perseguir Se tiver te enchendo o saco Se tiver a fim de tretar É arpão na roda Ele já achou alguma coisa Eu acho que ele achou o campo que eu tô indo Ah, ele achou o campo que eu tô indo Você é aqui, né cachorro Pachorro Vamos lá, não deixa eu me explodir Ele já achou uma bomba ali, ó Tá latindo que nem maluco A gente chega nela devagar E já era Desarmamos uma É bom que eu ganho sucata também Se não me engano Ou munição, né Eu ganho alguma coisa Quando eu faço isso aqui Calma, dog Tem mais uma bomba por aqui Pra cá reto Mais pra esquerda Eu tenho muito medo de ir reto na bomba Ele focalizou Caraca, velho A bomba fica invisível Na moral Essa era pra eu ter atropelado Meu Deus Tô afim de explodir você não, cachorro Então se cuida aí, caralho Ó, e vou ganhar nível Tá lindo Novo ranking de lenda Limpamos Cadê a ameaça do território Mano, não chega no 2 nem fodendo Falta só um negócio Não vai chegar no 2 Galera, agora eu vou fazer um corte rápido Até achar esse segundo, tá? Porque eu vou precisar ficar rodando Pelo deserto até achar Então, não sai daí Bom, galera Voltamos Eu achei o local Que eu precisava achar Limpei o terreno Certo? Então, ó Reduzi ao máximo A ameaça do território do JIT E ainda não dá pra Não foi o máximo Ah, não Olha que burro Eu limpei o território da frente Do território do JIT Não foi o território do JIT Puda, que merda Então, pera aí Não terminei não, amigo Segura E detalhe Aqui contou como território do JIT Também, dry gustier? Não, né? Enfim Eu jurava que era dentro do território do JIT Mas não era não, velho Que merda, né? Enfim Então, eu vou continuar procurando Sucato eu já tenho o suficiente Tá? Só pra deixar claro Outro corte Agora sim, galera É o terceiro O Pachorro mostrou o lugar aí Richando esse Pachorro Ah, ele fica de boa ali Beleza Ah, então aconteceu Calma Ameaça do território não abaixou pra dois O que nos faz crer que Ou eu vou ter que limpar os territórios ao redor do JIT Ou eu vou ter que Ahn Eu não posso chamar o Corcunda Então eu vou ter que me afastar um pouco Eu não sei o que eu faço Porque meu carro tá ali Ai, beleza Então, o que me faz crer que eu vou ter que limpar os territórios ao lado do território Porra, mano Eu tombei o carro lá com o cachorro O Corcunda E aí, o que a gente faz, velho? O cachorro ficou lá, mano Não trouxe ele não Desculpa Não sei o que eu faço A gente vai embora Vamos torcer pra ele dirigir o carro até em casa Então, galera Eu, na verdade, eu tô bem na dúvida do que eu vou ter que fazer agora O que eu vou tentar fazer vai ser derrubar esse espantalho aqui do lado Esse cara não deve dar trabalho não Vamos ver Eu já vou de longe já pegar ele Já, ó Já Não dá trabalho nem Não, já foi Já, já acertei Não precisa de mais nada, ok? Então, eu vou tentar derrubar um por fora Porque eu acho que mesmo os ao redor Aqui, ou ainda assim, eu reduzo a ameaça do território do JIT Mas fora isso, velho Eu não tenho mais o que fazer não, parça Eu não sei o que A não ser que extremação, né? Então, vamos Eu não consigo agarrar nesse aqui Aí, a ameaça é Ao redor do território dele também conta, velho É a única solução, tá ligado? Tem que derrubar esses bagulhos aqui Tipo, que em teoria não é nem o território dele Só que é Estranho, né? Enfim Eu vou limpar o território do JIT E aí eu volto Então, não sai daí Galera Aí é o seguinte Mano, eu tô aqui sem maldade Vai fazer mais de uma hora Fácil Chegou num ponto Que a ameaça do cara não desse nada Eu finalmente derrubei Agora, acho que essa que vai ser a última torre Foram dois acampamentos Muitas torres Caralho, ainda não deu Ainda faltou uma torre Caralho Caralho É muita... Mano, é muito difícil Sério No começo Reduzia muito rápido Esse nível de perigo Da região do... Mano, agora Tá num grau Impossível Sério Eu destruí duas bases, galera Duas bases Juro Tomar cinco torres Uns quatro snipers Não reduziu, mano Eu tô aqui há muito tempo Não dá... Não dá pra gravar isso Na moral Se eu dedicasse um vídeo inteiro Só pra reduzir um nível de perigo Do... Do acampamento do JIT Não teria dado, mano Um vídeo não teria coberto Como que é necessário Tipo Cara, é absurdo É absurdo Assim, é um upgrade muito foda Agora que eu vou liberar Reduzir um nível de perigo Do território pra dois Além do que Eu vou conseguir Passar lá naquele personagem Do level up, velho E vou upar meu personagem Para cacete Vai ser a real também Mas, olha Eu vou te falar Que, mano Foi muito tempo Vou terminar agora E parece que é um milagre Sério Rubei E, caralho Eu vou se atacar Ah, não Porra Aquele é território Do Gash Aqui não é território Do JIT Meu Deus Então eu vou ter que vir aqui, ó Aqui vai ser o último Eu acho Espero que sim Cara Ai, já levei um belo dano Aqui, ó Vamos acelerar Vamos tentar fugir Isso aqui não deu Não deu hard Puxa, não tem que sair do carro Pera Eita, porra Já saí aqui na voadeira Calma que o carro do lado Tá mais fácil de destruir Do que esse aqui Cheio de pelego Aqui Nos pelego é difícil Isso aqui é fácil Nossa, ficou longe Ai, foque Ah Não Ah Foi dois hit Não sei o que eu quero Aqui, ó Peguei Agora eu peguei Ai, meu Deus Eu gastei meu tiro A toa Que merda Eles estão descendo Aqui, melhor assim Se eu me engane Se eu me garanto Eu tô destruindo eles Com o carro ainda Descer na porrada Foi uma decisão bem ruim Uma berenda Deu pra destruir tudo Muito Tchau, galera Já era Já era Tô escuro E agora Esse braço é descer Olha a execução do chão Pescoço quebrado Tchau Espero que o carro esteja completo Amigo Porque acabou a munição Acabou tudo aqui Tá arrumadinho Tchau É rápido pra caralho Beleza Ganhei mais nível Eu tô subindo muito nível Mano Esse processo de limpar o terreno É muito Trabalhoso Muito grande Dá muito nível E muito prêmio Mano O sucato Eu acho que eu tô com mais de 1.100 Fora que assim Os acampamentos que eu tô pegando Eu tô pegando sucata Os acampamentos que já são meus Foram dando mais sucata Mas caraca Eu estou honestamente assustado Com o tamanho Do empenho que você tem que ter Pra limpar um território Isso é bom Isso faz o jogo durar mais Mas é também um bagulho Que me assusta um pouco Sabe Porque Tem a parada De estender Muito Gameplay Pra você alcançar Algo É porque eu gosto Dessa parada Mas quem gosta demais Direto ao ponto Vai perder bem a linha Porque se eu gostei É Sei lá É É complicado Eu vou tentar Eu tô tentando não comparar Mas como os dois saíram juntos Eu tô jogando os dois há muito tempo No Metal Gear O Metal Gear te dá um pouquinho De liberdade Pra te passar Se você não fizer equipamento Podão Beleza Vai que dá Tá ligado Mas não é o ideal E esse aqui não Esse aqui Normalmente Você realmente precisa Fazer essa etapa De dominar algumas coisas Então Essa é a última coisa Agora eu acho que vai Algo disse que é agora Vamos lá Tira a fita da puta Peguei Peguei Deitório de reduzida Novas melhorias desbloqueadas Nível 2 Senhores Puta merda Sério Serião Foi muito tenso Isso aqui Foi muita coisa Então Agora eu preciso fazer uma parada Eu preciso vir nesse brother Aqui Tem algum mais perto Não Ele é o mais perto Então eu vou me transportar Pra base do JIT A gente vai melhorar o carro Vai no brother De upar E vai finalizar Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Se vocês tiverem sugestões Do que fazer nos vídeos Além da campanha Lógico Deixem aí nos comentários Eu não posso fazer a campanha Agora na pressa Porque eu ainda preciso melhorar O meu carro Eu preciso melhorar Nossa Eu não acredito Que eu vou melhorar O arpão pro nível 4 Sério Sério Mano Sério Puta que pariu Paguei caro pra cacete Mas valeu Porque mano Isso foi muito foda Liberei consequentemente Um monte de coisa também Soqueira nova Punho Causa 20% mais de dano Da hora Agora tem um prego Na ponta da mão Do filho da puta Que é da hora Tem mais munição Beleza Uma bainha Que cabe mais tiro Isso também é importante Pra caralho A gente liberou Um visual novo Ah olha Que da hora Ele com a cara suja de óleo É muito bom também Beleza E praticamente acabou E agora eu vou atrás Do brother Do level up Que é pra uvar o Max Além dessas habilidades E tal Tem um cara Que faz os macumbas lá loucas E esse cara também Ele faz o upgrade Considerável no Max Cara ele quer destruir Mais a campanha A gente tá destruindo Muitos equipamentos Pelo amor de Deus A gente foi destruindo A campanha Caralho Na moral Eu gravei Eu joguei duas horas Que vai sair esse vídeo Normalmente os vídeos de campanha Estão sendo mais bons Não tem essa pegada Mais tipo série De TV e tal Mas é a primeira vez Que eu consigo jogar Tipo duas Três horas De campanha E gerar um vídeo De uma hora Porque realmente Foi um progresso Bem detalhado Bem trabalhado É ali o condenado É ali o condenado Que eu quero Caralho Olha o terreno dele Todo bichado Todo bichado Não né Todo muito louco Todo Uganda Que maluco Deixa eu chegar Aqui nele E vamos ver Que habilidades Olha que da hora Agora como é que se colocam Com a cara cheia de óleo Parceiro Puta que valeu Ficou da hora Ficou da hora Igual né Tá amigo Vamos lá Vamos encurtar as coisas Eu posso aumentar A vida do Max Caralho Cada coisa custa um ponto Eu tenho 30 pontos Eu vou aumentar Tempo pra caralho Cadê o negócio De pegar mais munição Beleza Eu quero mais munição Aqui a gente tem Melhor a capacidade De permanecer No modo fúria Por mais tempo Isso eu acho bacana Capacidade de consumir combustível Capacidade de adquirir sucata Eu quero isso aqui no máximo Vamos ver Essência Melhor a capacidade De Max De adquirir mais água Afinação Melhor a capacidade De mais danos De mais armas Corpo a corpo Ok Vamos melhorar O negócio dele Caralho Beleza Aumentei 4 níveis Do Max Cara na moral Vai dar pra colocar tudo É impressão minha É que na real Eu não preciso de tudo Mas mano Demorou Coloquei tudo Foda-se Já é Confirma O Pay O Max Até o talo Cusão Ó ganhei nível Pra caralho Sou beberrão De gasolina Nível 8 Vou subir mais Beberrão De gasolina Nível 9 Sobe mais Que eu quero mais nível Beberrão De gasolina Nível 10 As moedas Imbora Construtor Da destruição Nível 1 Condutor Da destruição Novo ranking Então vou liberar Mais coisa Caraca Mano Tunei pesado O Max Agora Na moral Cara cheio de óleo Acabou Beleza Agora eu posso ter duas facas Posso ter mais tiro Tamo boladão Senhores É com esse cenário bonito De Mad Max Que vamos terminar mais esse vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Já eles vão rodar Que vai ficar mais bonito Muito obrigado Por terem assistido Esse episódio da série Até aqui Lembrando Eu sou o joinha Que faz com que Essa série continue Eu espero vocês Numa próxima Um abraço Do Padif Até lá E valeu